A operação Tababuracos continua aqui no município de Rolim de Moura. De acordo com as informações, o Tababuracos já foi feito praticamente em toda a região central aqui no município. Mas quem vai explicar mais sobre esse trabalho que está sendo realizado aqui em Rolim de Moura é o secretário de obras, Enio Heine, que vai falar um pouco mais e até quando eles vão continuar com esse trabalho. Esse lado ali do quartel da Polícia Militar, do lado da Prefeitura, do lado do supermercado Gonçalves ali está praticamente já finalizando esse lado aí. Acabando esse lado aí nós temos uma outra tarefa que é Cidade Alto, do lado do sul aqui da cidade, que é do lado do Hospital Vão Jesus ali para cima. E estamos trabalhando aí, vamos ver o que podemos fazer para melhorar a nossa cidade aí. As chuvas são boas por um lado, mas por outro lado também estão trazendo prejuízo. É, com certeza, a chuva é benção, eu sempre falo isso aí para nós produtores, ela é muito importante. Não só para o produtor, também quem mora na cidade é dependente da chuva, né? E é da natureza, isso aí que Deus manda lá de cima, nós temos que agradecer a ele e a ele que nós devemos toda a honra e a toda a glória. Mas nós tínhamos feito uma programação na sexta-feira à tarde, eu e o meu diretor, para que nós fossemos fazer um trabalho desse lado aqui, desobstruir ainda duas linhas que nós estamos tendo um problema sério, né? Mas quando chegamos segunda-feira de manhã cedo aqui na Secretaria de Obras, nós tivemos que mudar totalmente o nosso planejamento, onde que atrapalha o andar do nosso serviço. E muitas vezes, de repente, até o pessoal não reconhece isso, critica a gente. Mas nós estamos trabalhando dentro do nosso limite aqui. Uma ponte que teve que fazer um trabalho de emergência foi na linha 176 ali, que acabou levando todo o aterro da galeria. Essa galeria ali ninguém esperava, a enchente foi tão braba ali que carregou todo o aterro do lado da galeria, até ela mexeu com a galeria, né? Ainda levamos sorte que ela ficou, mas foi danificada a galeria ali da 176. E daí lá na 172 também deu um problema lá, as manilhas caíram do bueiro, aí já aproveitamos, trocamos a manilha por um tubo, uma arma que nós tínhamos lá, né? E já para solucionar essa situação lá da 172. Mas mesmo assim, amanhã já estamos que voltamos lá para 172, que lá no 14 deu outro problema no outro bueiro que caiu essa noite lá. Então, a Secretaria de Obras, enfim, tem muito serviço pela frente ainda, Wênio? Eu acredito que o serviço da Secretaria de Obras é um serviço contínuo. Hoje você resolve um problema, amanhã aparece dois, três. Mas estamos aí trabalhando para resolver e solucionar os problemas aqui.